Olá, meu nome é Scarlett D'Ambrosa e estamos aqui com mais um episódio de Saúde Mental com Debra Scarlett. Olha o Scarlett D'Ambrosa, eu! O que é ser feliz para você? Eu perguntei para algumas pessoas o que era felicidade para elas e não obtive uma resposta satisfatória. Eu sempre recebi uma resposta rasa e para mim aquilo não fazia sentido. Foi aí que eu percebi que aquela era a minha interpretação de felicidade. Não é como descrever a felicidade e falar isso é ser feliz. Toma essa fórmula e pronto. Porque para cada um de nós a felicidade é de uma maneira, ela acontece de um jeito. Mas acredito, eu acredito, que haja algo que possa fazer sentido para todo mundo da mesma forma ou parecido. E talvez a resposta seja viver o agora e do seu jeito. Eu não digo viver como se fosse o último dia, mas viver cada dia como se fosse qualquer um outro dia da sua vida. Fazer com que cada um deles valha a pena. E cada pessoa tem a sua forma de fazer isso. Quando eu digo viver o agora, eu me refiro ao momento presente. Agora mesmo, no momento que você está vendo esse vídeo. O que você faz enquanto assiste? Aproveite o momento, aproveite cada pensamento e reflexão que vem enquanto eu estou falando isso aqui para você. A gente tem o costume de esperar que a felicidade venha como uma conquista. Até eu já comentei aqui em outro vídeo. Mas e se demorar 10 anos para a gente conquistar essa tal coisa que a gente tanto almeja? O que você vai viver, o que você vai fazer durante esses 10 anos? Você está disposto a ser infeliz durante 10 anos? Aproveitar o momento é aproveitar a cada pequena vitória, esse caminho que você tem, nesse caminho até a sua conquista. E outro ponto a esse comentário é Viva do seu jeito. Temos o costume de contar para todo mundo sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente deseja. E isso acaba atrapalhando a nossa decisão, porque as pessoas vêm com comentários e com os pensamentos que elas trazem da vida delas. Mas o que é para você pode não ser para o outro. O que é para o outro pode não ser para você. E muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela opinião do outro ou pela interpretação do outro. Ouvir e acatar as opiniões alheias sem revisar se é realmente necessário, se é importante aquilo para você, pode ser um tanto perigoso e pode te tirar do caminho que está te levando até o seu objetivo. Sair contando para todo mundo dos seus planos pode te deixar bastante confuso. Será que vale a pena sempre acatar a decisão do outro? Vale a reflexão. Bom, e aí a gente já entra em outro ponto, que é saber dizer não. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Então, te espero semana que vem.